Qual a diferença entre o lítio-CR para o lítio normal? Para quem não sabe, o lítio é um estabilizador de humor, usado muito aí no transtorno bipolar, e ele tem dois tipos de formulação. Uma que é a formulação de liberação imediata, que é o normal, que agora no Brasil tem um carbolite de 300mg, e uma que é aquela liberação controlada, que ela demora mais tempo para passar o efeito no corpo. Em teoria, essa liberação do carbolite-CR dá menos efeitos colaterais, e também você reduz o número de comprimidos. Como por exemplo, o carbolite-CR tem disponível quase 150mg, quer dizer que para atingir uma dose de 900mg, dois comprimidos já são o suficiente. No entanto, se a gente está falando do comprimido de liberação imediata de 300mg, a gente vai precisar aí de 3 comprimidos, e pode ser menos adequado, menos cômodo para a pessoa tomar. Então o carbolite-CR tem essas comodidades, tem esses benefícios em relação ao carbolite de 300mg. Mas aí fica alguns detalhes, como por exemplo, o horário que você vai tirar o sangue para fazer o exame do lítio, muda de um para o outro, como a meia-vida do carbolite-CR é maior. Tem também uma questão de que, em geral, quando você dosa o lítio no sangue utilizando o carbolite-CR, ele vai dar uma dosagem mais ou menos 15% menor do que seria do carbolite normal. Então tem aí esses pequenos detalhes, tá? Os dois funcionam, os dois são lítios, porém o carbolite-CR tem mais benefícios e comodidades em relação ao efeito colateral e a posologia, forma de tomar.